Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Olá, eu sou o Padre Delton Filho. Muito feliz de te encontrar mais uma vez, hoje, sábado, 27 de novembro. Bendigo o nome do Senhor por permitir que nós nos encontremos. Eu estou, nestes dias, acolhendo aqui na Europa os leigos que estão vinculando votos na Igreja Católica por meio da Comunidade Coração Fiel. Anteontem aconteceu lá em Bruxelas. E agora, aqui, na Inglaterra, outros irmãos se preparam para este momento. Quero lembrar a você a importância que é participar dessa história, a história da família Coração Fiel. Cada um se esforça como pode. Aqui, por exemplo, as pessoas fizeram vaquinha. É o que a gente chama de vaquinha para juntar dinheiro, para ajudar as pessoas que precisam e também para bancar toda a missão da comunidade por aqui. Eu convido você a ajudar a manter a missão da comunidade de modo geral. Ah, padre, mas eu não tenho muito dinheiro. Você sabia que o pouco com Deus é tudo? E o muito sem Deus é nada? Ofereça com o coração livre, tranquilo, sereno. Deus há de recompensar a sua generosidade. Neste sábado, já em clima de fim de semana, convido você a meditar sobre uma virtude em São José que muita gente tem dificuldade para viver. Deixa eu te perguntar. Você conhece alguém do estupro em curto? Tem alguém na sua família que tem sempre uma resposta na ponta da língua? Alguém que é difícil de lidar? Alguém que explode por qualquer coisa? Talvez essa pessoa seja você, né? A paciência é uma virtude tão preciosa. A própria palavra de Deus nos recomenda isso. Quando olhamos para São José, encontramos nele um verdadeiro espelho de paciência. As virtudes estão amarradas umas às outras. Mas existem aquelas virtudes, que são chamadas virtudes cardeais, que acabam gerando outras virtudes. Caridade, mansidão, humildade, doçura, resignação, paciência. Essas virtudes aqui têm um atrativo singular. Porque não apenas atraem o afeto do nosso coração, mas até mesmo nas pessoas orgulhosas, os de coração endurecido, áspero, violento, provocam a impressão que chega a ponto de desarmar a pessoa exatamente por causa desta poderosa qualidade, a paciência. Eu falei para você como São José era doce, humilde, suave, brando, fiel. Tudo isso derramado sobre o cuidado para com a Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, e sobre o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Podemos aqui identificar momentos em que São José se destacou pela paciência. Imagina se fosse você levando Nossa Senhora grávida montada num jumento para Belém para obedecer uma lei civil, o recenseamento. Lá no Brasil, pouco tempo atrás, aconteceu a obrigatoriedade das pessoas irem ao cartório para que a justiça eleitoral recolhesse os dados biométricos. Todo mundo foi obrigado a ir lá, mesmo quem tinha o documento em dia, para que se pudesse colher as digitais, até mesmo a foto. É mais ou menos o que aconteceu em Belém. Maria estava grávida. O marido precisa ter muita paciência quando a esposa está grávida. Tem enjoo, fadiga, desgaste natural, cansaço. José foi paciente. Acompanhou Nossa Senhora neste momento. Sem se queixar, sem perder a serenidade de ânimo, leva a sua esposa, vai até Belém, não encontra lugar para eles passarem a noite, José dá um jeitinho, sem murmurar, sem reclamar, suportou com paciência as tribulações daquela noite. Inclusive, a ignorância daquelas pessoas que batiam a porta na cara deles, dizendo, não tem lugar para vocês aqui. Suportou a fome, o frio, era inverno naquela época, como se não bastasse. Depois teve que suportar a perseguição do rei cruel, fugir para o Egito, para proteger o menino e sua mãe, trabalhar duramente no outro país, outro idioma, outra cultura, outra culinária, amargar no exílio. Meu Deus, quanta coisa São José suportou. Uma coisa é você suportar naturalmente e outra coisa é suportar alegremente. José teve essa qualidade. As virtudes em São José são virtudes de grau heróico. Ele não apenas ficou calado, aguentou tudo calado, sem fechar o rosto. Ele aguentou tudo, agradecendo a Deus, honrando a vontade de Deus, resignado ao plano de Deus, que muitas vezes para nós é difícil de compreender. Depois, quando volta para Nazaré, o paciente São José trabalha com as próprias mãos para garantir à sua família o sustento digno. Podemos chamar São José de o santo das tribulações. Ninguém, depois de Nossa Senhora, sofreu mais do que São José para garantir que a Sagrada Família pudesse ser protegida. vamos aprender com Ele. Aprendamos a nos conformar com a vontade de Deus, a sofrer com paciência as tribulações de cada dia. São José tinha Nossa Senhora e Nosso Senhor por perto para lhe fortalecer nas horas de tribulação. E nós? Nós também, além de adorarmos a Jesus no Santíssimo Sacramento, invocarmos a proteção de Nossa Senhora pelo Santo Rosário, podemos também invocar a intercessão deste grande santo. Como diz aquela palavra de Deus, não é? Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para aprovação. Na humilhação, tem paciência, tem paciência, sofre as demoras de Deus e a gente consiga viver isso pela intercessão de São José. Querido Deus e Pai, obrigado porque hoje, venerando o exemplo deste grande santo, também nós temos oportunidade de crescer nas virtudes tão necessárias para a nossa vida atual. Dentre estas, Senhor, concede-nos a virtude da paciência. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração e do Espírito Santo.